Tá com viagem marcada ou quer se programar pra conhecer Fernando de Noronha? Então esse vídeo é pra você! Vou compartilhar todos os custos que tivemos em 5 dias na ilha e também vou compartilhar com vocês os valores atualizados. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve porque vai vir muita dica boa de Fernando de Noronha. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, já segue arroba Enchendo Buxo. E no final do vídeo eu vou compartilhar dicas cruciais pra você economizar muito em Fernando de Noronha e também algumas dicas de segurança do que você precisa levar pra ter uma viagem mais tranquila, tá certo? Bora lá! A primeira taxa que você precisa pagar é obrigatória pra ir pra Fernando de Noronha é a TPA, que é a Taxa de Preservação Ambiental. Então essa taxa, ela vai variar de acordo com a sua permanência na ilha. Tô aqui com os valores pra compartilhar com vocês e você já se programar. E pra facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site da TPA pra você pagar essa taxa. Você pode pagar quando chegar na ilha ou você pode pagar antes de ir pra ilha pela internet que é o que eu sugiro pra você fazer. Até porque quando você chega lá, você já chega tranquilo na ilha com as taxas tudo pagas sem estresse, beleza? Façam isso porque é muito melhor. Anotem essa dica, é muito importante. E aí pra facilitar a vida de vocês, é só clicar aqui embaixo que vocês vão ver o site. E nesse site tem essa tabela que vocês estão vendo aqui do lado com os valores. Então os valores, eles vão variar de acordo com a sua permanência na ilha. Como a gente passou 5 dias, 457 reais. Então um dia na ilha é 92 reais que você precisa pagar. Essa taxa é pra preservar a ilha, enfim. É obrigatório. Então quem vai pra Fernando de Noronha precisa pagar, certo? E a outra taxa que não é obrigatória, mas é obrigatória, é a taxa do ICMB. O que é a taxa pra dar é que dá o acesso a várias praias da ilha. Ela não é obrigatória, mas você não vai poder entrar em várias praias e algumas principais como a Praia do Sueste, Praia do Sancho, sem ter pago essa taxa. Então acaba que ela é obrigatória. E aí essa taxa tem um valor fixo, 179, e ele dá acesso a essas praias durante um período de 10 dias. Então você vai pagar e vai ter 10 dias livres pra ingressar nessas praias. E aí você vai ter um QR Code no seu celular pra poder apresentar quando for entrar nessas praias. Quando a gente foi na Praia do Leão e a gente foi apresentar o QR Code, o moço lá perguntou, ó, você quer o cartão físico? E aí facilita a sua vida caso você não vá levar o seu celular pra alguma praia. E aí eu peguei lá o cartão físico, é um cartão de papel assim, descartável, né? Mas já facilita a sua vida, é bom você pegar lá em alguma praia que você for. Eles sempre oferecem, então é bem tranquilo. Não é uma taxa barata, mas é necessária. Então já coloquem aí a taxa da TPA e do ICMBio. A TPA não tem como eu dizer, ah, vai citar o valor porque depende muito do seu período na ilha. A gente passou 5 dias e pagamos 457 reais. Mas bora lá, o seu segundo gasto pra ir pra Fernando de Noronha obviamente vai ser a passagem. E aí é muito difícil eu dizer, ah, você vai gastar tal valor. Porque, por exemplo, eu moro em Recife. Recife tem voo direto pra Fernando de Noronha. Eu não sei onde é que você mora, então depende muito se você vai precisar de escala, enfim. Mas daqui de Recife pra Fernando de Noronha, que tem voo direto, você vai conseguir passagens por 400 reais ou por mil reais. Então varia muito. De vez em quando rola promoção, então você consegue encontrar a passagem, tipo, ir de volta a 800 reais, 400 reais. Rola de vez em quando. Sempre rola promoção. Tem alguns sites que postam essas promoções. E você consegue uma passagem barata, sim, pra Fernando de Noronha. Tem épocas que chove, que aí a passagem fica mais barata. Disseram pra mim, muita gente disse que setembro é a melhor época. E foi a época que a gente foi. Agora em setembro. E realmente, assim, é surreal. Todo mundo fala que é a melhor época. E a gente realmente percebeu isso, porque o mar fica a coisa mais limpa do mundo. Então, se você puder ir em setembro, já se programe pra ir em setembro do ano que vem. Porque o mar fica, assim, surreal. Você vê... Você não precisa quase nem de snorkel pra ver a vida marinha debaixo do mar, sabe? A gente chegou na Praia do Sancho. E lá de cima, antes de descer, a gente já conseguiu ver uma raia. Pra vocês terem noção. A gente consegue ver tubarão, assim, a metros de distância. Então, assim, a água em setembro fica muito limpa. Então, já é uma dica pra vocês. É realmente, eu acho que é a melhor época pra ir pra ilha. Perfeito, assim. A gente não tem o que reclamar, porque a gente realmente viu a água cristalina. Pesquisem também a passagem de acordo com a época que seja bacana pra você conhecer a ilha. Até porque tem épocas de chuva, que aí eu já não indicaria. Até porque não é uma viagem barata. Então, veja a melhor época possível pra você aproveitar o máximo possível da ilha, né? Se você quiser mergulhar, eu acho que setembro é uma das melhores épocas. E aí, o seu terceiro gasto considerável na ilha vai ser a da hospedagem. Que vai depender muito de onde você quiser ficar hospedado e do conforto que você vai querer ter na ilha. Lá tem opções de pousadas caríssimas, como também tem opções de hostels. A gente decidiu ficar na pousada do Marcílio. Bora conhecer o nosso quarto aqui no... pousada do Marcílio. Tô apertando de novo. pelo amor de Allie. backp idade, something like that. É muito lindo. Demais! Muito a cara. Vamos ver o banheiro? É o banheiro, mulher. Isso é banheiro! É banheete. É banheirinho. É batalhete. É ótimo. Aí fica com o ovo Agora tu vai querer fazer isso em cabeceira lá da cama Eu gostei desse móvel Essa pinteira dele Vou mostrar aqui pra vocês a piscina Fica só aqui ó, na frente do meu quarto E tá bem tranquila a pousada Mas eu acho que ela tá até cheia Mas é porque o pessoal realmente não fica muito na pousada E aí aqui é a piscina Pode usar a qualquer hora do dia Olha, ela é sensacional Muito bem localizada Que isso é muito importante O acesso em alguns lugares não é fácil Então assim, pensem muito bem aonde vocês vão se hospedar A pousada que a gente ficou Era na frente da BR BR ou da pista lá que tem na Aranha principal E fica do lado do aeroporto Assim, dá pra ir quase a pé Ela dá pra ir a pé pra Praia de Conceição Praia do Cachorro, Praia do Meio Dá pra ir a pé pro Forte do Bodró Pro Mirante do Bodró Então quase tudo a gente fazia a pé Porque ela era muito bem localizada A gente acabou economizando muito Porque a gente conseguiu fazer muita coisa a pé E outra vantagem Tinha um ponto de ônibus na frente da pousada Então assim, ela era perfeita Perfeita Eu acho que vale muito a pena O custo-benefício Eu vou deixar o link dela aqui embaixo E essa pousada na verdade é de um grupo O grupo Eco Charme Que tem várias pousadas em Noronha E também tem pousadas mais acessíveis Do que essa que a gente ficou Então vale a pena vocês olharem lá no site Então é isso Em hospedagem a gente gastou Em média R$1.800 por pessoa Nesses 5 dias E aí o quarto tópico é os passeios Eu indico muito você fazer Pelo menos o Ilha Tu Que é aquele passeio Que você vai conhecer Pelo menos 80% da ilha Numa 4x4 Você pode fazer o Ilha Tu com grupo Ou o Ilha Tu privativo A Canoa Havaiana É a coisa mais linda do mundo Já tem vídeo aqui no canal Do Ilha Tu e da Canoa Havaiana Vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra vocês assistirem Que são assim, passeios Que você precisa fazer em Noronha É quase obrigatório O Ilha Tu Principalmente pra quem não conhece a ilha A gente também fez o Barco Entardecer VIP Que é assim, sensacional Tem aquela plana sub Você vai ver o pôr do sol É a coisa mais linda Também tem parada pra mergulho Eu acho que esses 3 Pra mim são imprescindíveis E aí esses 3 passeios Você vai ter que desembolsar Em média uns R$600 a R$700 Na Em Noronha Que foi onde a gente fez todos os passeios Vocês tem desconto Então falem com eles Que vocês são nossos seguidores Que você vai conseguir o desconto top E nos passeios Mas eu acho que esses 3 Assim, são imprescindíveis Também tem mergulho Pra quem quiser fazer Mas aí eu não sei Vou dar uma pesquisada E vou colocar aqui do lado Pra quem quiser se planejar Pra fazer mergulho É, quem tiver coragem Eu não tenho coragem ainda Mas eu espero no futuro ter Porque realmente Noronha é assim Surreal É tudo o que dizem E muito mais E a vida marinha É surpreendente É assim Não tenho nem palavras Pra descrever Noronha Só vivendo Noronha Pra entender o que é Noronha Sabe? Quem já foi Sabe o que eu tô falando Sabe que a ilha é tudo E muito mais do que dizem É realmente muito, 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 muito linda Noronha pra mim Eu acho que é o lugar mais lindo Que eu já fiz na minha vida É assim Surreal Surreal Só vá Se você tem dúvidas Só vá Se organize financeiramente Pegue essas dicas Que são cruciais pra você economizar E vá Aproveite Sim, Noronha é tudo de bom Mas bora lá E aí o quinto tópico É o transporte E aí Vem as dicas que eu tenho pra dar pra você Mas antes eu vou compartilhar Valores atualizados Pra vocês se organizarem Ônibus custa R$5 Ele te leva pra qualquer lugar da ilha O táxi Ele tem valores fixos Então em Noronha Não tem aquela questão de tipo De ficar calculando De acordo com o tempo O táxi tem valor fixo Lógico Depende do horário E da distância Mas O táxi Você vai gastar em média R$30 por corrida Lógico De madrugada sai mais caro Tem alguns horários que é mais caro Mas todos os lugares que a gente foi Acho que o mais caro Deu R$32 Mas tem alguns lugares aí Que pode chegar Até R$50 É até R$56 Então não é barato Táxi em Noronha Então por isso que é muito importante Você escolher uma hospedagem Que facilite o seu transporte Que não seja muito isolado Porque realmente sai caro Se você for realmente Pegar táxi toda hora Pra ir pras praias Pra alugar um bug lá Custa em média R$400 Pra alugar Um carro Em média R$500 A partir de R$500 R$500 É um Uno E aí vai aumentando De acordo com o carro Que você quiser Moto R$200 A partir E a gasolina lá Custa de R$9 A R$10 Não é barato Então Já anotem aí Pra vocês se programarem Os custos que você vai ter Com transporte Vão ser esses Certo? E o nosso último tópico Antes das dicas São a comida E a bebida O quanto você vai precisar Desembolsar Pra comer e beber em Noronha Só pra vocês terem uma noção Uma Heineken lá Pode custar até R$24 Uma long neck Uma long neck Certo? No bar do meio Que é um bar Que o pessoal até chama De bar do euro Porque é caríssimo Eu confesso que assim Eu passei na frente E eu achei que era Um lugar assim Estrondoso É simples Mas parece ser bem bacana Mas o pessoal fala Que realmente lá É muito caro Já no Forte em Noronha Que é uma novidade Que abriu faz pouco tempo Se eu não me engano E lá tem um restaurante Paiol É assim O Forte em Noronha Precindível Já anote aí Forte em Noronha Você precisa conhecer Quando foi em Noronha Primeiro É a coisa mais linda O pôr do sol lá Eu acho que foi o pôr do sol Mais bonito Que eu vi na minha vida Foi lá É... Lá tem um restaurante Paiol Que é delicioso Delicioso E não é caro É... Pra o padrão Noronha Não é caro Pra vocês terem uma noção A Heineken lá Custa R$16 Então assim Eu achei Eu fiquei até surpresa Porque o ambiente É estrondoso É realmente uma coisa assim Lindo, 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 lindo Você vai ter uma vista Eu acho que é 360 da ilha É surreal O pôr do sol E depois A gente foi no domingo E rolou samba Nossa É tudo de bom Samba lá no Forte É parada obrigatória No domingo Anotem Vão no Forte no domingo Em Fernando de Noronha Vê o pôr do sol Jantem lá E fiquem pro samba Que é tudo de bom Eu acho que é um dos melhores roleios em Noronha E aí Quanto a gente gasta em média Pra comer em Noronha Em média Você vai gastar R$150 Por pessoa E aí o que a gente fazia A gente não almoçava A gente tomava um café da manhã Assim rochedo Enchia o bucho Café da manhã Da nossa pousada Era delicioso Então a gente realmente Encheu o bucho valendo E aí a gente não sentia nem fome Pra almoçar Pra vocês terem ideia E olha que a gente não tomava Café da manhã tarde não Era tipo Sete horas Na hora que começava A gente tomava café da manhã E ia pra praia Mas o que a gente fez Como a gente tem direito A levar Minha mãe tem direito A duas bagagens Eu tenho direito a uma Muita gente não sabe Que tem direito A levar bagagem Então confiram Se você tem Se você é diamante Se você é Eu não sei Minha mãe Eu acho que ela é diamante A diamante pode levar Duas bagagens Fora a bagagem de mão E aí a minha mãe Como ela tinha direito A duas bagagens Eu a uma A gente levou Uma mala inteira Só de água Vinho Cerveja E comida E aí caso você tenha Essa mala gratuita Vale muito a pena Você levar uma mala Lotada Só de água Comida Bebida E cerveja E vinho Essas coisas Que você quiser beber lá Porque bebida alcoólica É muito cara Como vocês viram Uma Heine Que pode chegar A quase 30 reais Na praia É nessa faixa A água lá É muito Muito caro Muito caro mesmo É quase o preço De uma cerveja Mas a gente levou Uma mala Só disso E de comidinhas Lanches e tal A gente economizou muito E aí O que a gente fazia A gente tomava o café da manhã Enchia o bucho valendo O café da manhã Da pousada E ia aproveitar a praia E aí fazia um lanchinho Na praia Levava um salgadinho Um Yopro Alguma coisa Tomava E aí no final da tarde A gente voltava na pousada Aproveitava o chá da tarde Que eles dão de cortesia Que tem bolo Café Algumas coisas assim A gente comia E aí descansava Pra sair à noite E aí à noite A gente realmente Saia pra um restaurante bacana Tem opções de lugares Mais baratos Pra você comer bem Mas se eu não me engano É na Vila dos Remédios Tem algumas Barraquinhas Com comida Com hot dog Com hambúrguer Com espetinho Que você consegue comer Tranquilo Sem gastar muito Então assim Não se preocupe Que tem comida barata Em Noronha Tem comida caríssima Como tem comida barata Certo? E assim Uma coisa que eu me surpreendi É com a gastronomia Em Noronha Eu não esperava Que os restaurantes Fossem tão bons Lógico A gente escolheu a D Do cada restaurante Que a gente ia conhecer Até porque Nosso tempo Era muito curto E eu conheço Várias pessoas Que moram lá Já foram Enfim Então isso facilitou Muito a minha vida Na hora de montar o roteiro Inclusive o roteiro Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O link do nosso roteiro Que eu fiz lá no Notion Então quem quiser É só clicar aqui no link Que o roteiro tá completo lá Com os restaurantes Que a gente foi Passeios que a gente fez As praias Com várias dicas Inclusive Então o roteiro tá muito bom Pra quem quiser se organizar Vale muito a pena É só clicar lá E vai direto pro Notion Caso você não tenha o Notion Dá pra ver Também dá pra visualizar Pela internet Mas eu sugiro muito Você baixar Porque o Notion É assim Sensacional Se você não conhece ainda O Notion É um aplicativo Pra você se organizar Você pode usar Pra fazer Seu planner diário Esse roteiro Que eu tô disponibilizando Pra vocês É um roteiro bem básico Mas eu tenho um roteiro completo Que tem abas Pra você colocar valores Orçamento Várias outras informações Então quem quiser O link também vai estar Aqui na bio Tá certo? Sim E aí dos restaurantes Que a gente foi Quais a gente indica? Vou colocar aqui a lista Dos que a gente realmente Assim Acha que vale a pena O investimento Mas Noronha Me surpreendeu muito No quesito Gastronomia Minha gente Tem muita comida boa Esse aqui São os restaurantes Que você não pode Deixar de ir Em Fernanda Noronha Cacimba Foi perfeito A gente fechou Com chave de ouro Foi o nosso último dia Na ilha A gente foi no Cacimba E é assim É um restaurante surreal É a coisa mais linda Forte em Noronha Muito, muito, muito massa A comida Deliciosa O samba Muito Meu Deus Foi tudo de bom Forte É o restaurante Paió Que fica no Forte Se você quiser um sushi Maravilhoso em Noronha Vão no Beni Que é sensacional É um restaurante novo Lá na ilha Mas é muito bom O festival gastronômico Do Zé Maria É imperdível É uma experiência Custa 280 por pessoa Mas vale a pena É muito legal Lá no Instagram Já tem um review Do festival do Zé Maria Então vou deixar aqui Na legenda do vídeo O link pra vocês verem Esse review Que tá muito massa Ah tá Não gosto de sushi Não gosto de peixe Quer um hambúrguer? Vá no Dom Black O melhor de Noronha Delicioso E você não vai gastar tanto Porque lá é bem mais barato E o Fernão é o Louco Que é o restaurante Que fica lá na pousada É sensacional Também não pode deixar de conhecer É maravilhoso Ele é lindo A comida é deliciosa E eu achei o custo-benefício dele Muito bom Certo? Então já anotem essas dicas Vão nesses restaurantes Que vocês vão amar Certo? E aí somando tudo TPA Todas as taxas Passagem Hospedagem Passeio Comida Transporte O valor total Que a gente gastou Por pessoa Foi esse Lógico A gente não economizou Dava pra gastar Bem mais A gente economizou Em algumas partes Mas em outras A gente realmente quis investir Como em comida E etc Em experiências gastronômicas Mas tem como você Economizar mais ainda Na ilha Com as dicas Que eu já passei pra vocês E aí eu quero dar Mais algumas dicas Pra você não passar Perrengue Quando for em Fernando de Noronha A primeira dica é Leve dinheiro Por quê? A internet Como vocês devem saber Em Noronha É péssima É péssima 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 Então assim Tem vários lugares Que não aceita Pix Porque não carrega o celular E tem muitos lugares Que não aceita cartão Porque não carrega a maquininha Então você precisa Sempre andar com dinheiro Trocado Dinheiro Eles normalmente trocam Mas é bom você Sempre andar com dinheiro Em Noronha Porque a maioria dos lugares Vai ser muito difícil Você passar cartão Ou Pix Então leve dinheiro E a segunda dica Pra você economizar E também facilitar Bastante a sua viagem É levar o seu snorkel Por quê? O aluguel do snorkel Custa 20 reais Parece barato Mas você vai ter que Alugar ele várias vezes A gente usava o snorkel Sei lá 3, 4, 5 vezes por dia Porque cada praia Que você vai Você quer Entrar no mar Pra olhar Tem sempre muita vida marinha A gente viu a raia Viu o tubarão Viu o golfinho Viu tartaruga Viu polvo Assim A gente viu Uma infinidade de peixes Sardinhas Milhares de sardinhas Então tudo isso Só foi possível Porque a gente levou O nosso snorkel Porque senão A gente ia estar aqui Todo dia parando Nas praias Pra alugar snorkel Pra pedir Não sei o que Então é um saco Você ficar parando Pra alugar snorkel toda hora Vai sair muito mais caro Você alugar Muito mais caro Do que você comprar E levar o seu E você levar o seu Você fica à vontade Você chega Não precisa ficar procurando Um ponto pra alugar Até porque vai ter prédio Que nem vai ter pra alugar Então você vai acabar Perdendo muita coisa boa De Noronha Perdendo tempo Perdendo dinheiro Alugando Então leve o seu snorkel Sigam essa dica É imprescindível Leve o seu snorkel E a segunda dica É uma dica de segurança E vai facilitar muito A sua viagem É Leve a sua sapatilha aquática Pouca gente fala isso Mas essa sapatilha Literalmente salva vidas Porque assim Noronha Muita gente pensa que é só glamour É fotos lindas e tal Mas algumas fotos que vocês veem na internet Vocês não imaginam o perrengue que é Pra chegar nesses destinos Como por exemplo A lasca da velha ali Minha gente Pra chegar ali É pedra É pedra É pedra E a gente foi sem guia Então assim Quando você vai sem guia É mais perigoso ainda E pra andar nas pedras Ou você vai descalço Ou você vai com sapatilha Porque de chinela É muito perigoso Eu vi várias pessoas escorregando Porque a chinela tora A chinela escorrega A mulher caiu do meu lado De costas Assim Bateu as costas todinha na pedra Ela A amiga dela caiu em cima dela Foi assim Uma Graças a Deus Não se machucaram muito Mas as pedras escorregam muito Obviamente Você tá na praia Bate água Tem lodo Então Essa chinela aquática Ela é muito baratinha Eu vou deixar o link também Aqui na descrição Então eu sempre andava com minha sapatilha Pra nadar Pra não correr o risco De pisar no coral Ou tem coral que queima Então Vai proteger muito você Vai evitar perrengue E aí A última dica que eu tenho Pra dar pra vocês é Quando forem Reservar o seu lugar No avião Reservem o assento Do lado esquerdo Mas Não fiquem perto da asa Lembrem que o avião Que vai pra Noronha É bem pequenininho Então assim Eu acho que na cadeira 5 Já é na asa E aí você reserva Do lado esquerdo Quando estiver chegando na ilha Você vai dar de cara Com essa paisagem lindíssima Do Morro dos Dois Irmãos Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu realmente separei As melhores dicas pra vocês Lá no nosso perfil do Instagram A gente também tá compartilhando Bastante coisa Já tem um destaque lá De Noronha Que a gente compartilhou A nossa viagem Eu vou deixar lá salvo Pra vocês E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Todos os links estão aqui Na descrição do vídeo Se inscreve no canal E um beijo Até o próximo vídeo E um beijo E um beijo